Eu acompanhei o Pio até aqui, onde ele está tirando as mudas de cebolinha da horta, que é próxima aonde ele está plantando. E agora eu vou acompanhar ele carregar e transportar essas mudas de cebolinha. Pio, a cebolinha quando é para muda, não limpa os canteiros, por isso que tem muito mato assim. Não precisa limpar não. E aqui Pio, vocês compram assim por canteiro? É, para o canteiro. Para o canteiro. O canteiro foi pagado R$ 600,00 nesses dois. R$ 600,00 em dois canteiros? Dois canteiros. Olha, carinho hein Pio? É claro. É que nessa época a cebolinha dá um preço, né? Dá. Dá um preço alto. E é porque é para muda, viu? É, né? Para muda é barato, agora para tirar, mesmo se ela estivesse boa, valia mais. Valia mais? É. Porque para muda ela não tem mais para tirar, tá? Uhum. Aí dá assim mesmo. Pio, e aqui no carrinho tem um esquema que você pôr aí? Pio, senão não cabe nada. Ah, é? É. Vamos ver se... Fazer um quadrado aqui, mas vai bastante. E aqui o senhor que arrancou da terra também? Foi. Então o cara vende o canteiro, R$ 300,00 contra o canteiro e você vem, tira, leva e... Rampa e leva. E aqui ele só... Vendeu aqui, tem que ficar, né? É, né? Aqui tem muito disso, né Pio? Tem, tem. Aqui ó. Cebolinha para muda. Não sei se você quer fazer uma carrada ou você não leva nada. Tem que saber. Chama a carrada, filho. É a carrada. Aqui ó, nosso demônio é fecho. Aqui é carrada. Cabe bastante mesmo, hein, Piu? Cabe bastante Tem que saber fazer, senão ela não leva muito Olha lá, tudo Tá fazendo um redemoinho aí Tá fazendo um embolado aqui Senão não vai Mais um pouco Eita, vai coube o ceboli aqui só Couve Ainda tem mais um pouco ali Agora é elevado Muito pesado Tranquilo O cabelo tem que ter as mães E andar no meio da roça Também não é fácil Cabe mais aí Cabe Falou que vai levar esses dois aqui A torceira Carrada, né Uma boa Olha lá, a rúdia é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa na ponte, Pio. Passa. Rapaz. Aqui vai ser danado, hein? Essa roda do carrinho tá meio torta aí, Pio. Passa. Vamos embora. De longe pesa, Pio. Pesa. Olha a distancinha longe, Pio. Chegou no ponto final. Agora não avenha de novo, né? É bom. Cansou. Ó, essa aqui é a carrada de cebolinha que o Pio foi buscar na outra horta ali, ó. E aqui vai plantar nesses canteirinhos todinho. Tchau.